Neste sábado, uma saída de pista foi registrada próximo ao meio-dia na BR-158 em Vitorino. O motorista deste caminhão baú foi socorrido por uma ambulância do município de Vitorino e também pelo corpo de bombeiros com ferimentos considerados médio. A vítima foi encaminhada a casa hospitalar. Polícia Militar esteve no local, registrou a ocorrência e controlou o trânsito.